Eu sou Ding Hao, eu sou o jogador do FC Porto, Super 9. Ding Hao Yan, médio de 18 anos, que esta época chegou ao Futebol Clube de Porto, vindo da longínqua China, onde representava o Hangzhou Green Town, internacional pelas camadas jovens chinesas, o interesse dos dragões surgiu, precisamente, durante um tour da seleção. Eu, antes, fui em Hangzhou Luchan do Jogulagu. E, através do Gocindu e Porto, eu tive uma primeira competição em Oliva. E, depois, eu tive a oportunidade de ter a oportunidade de Porto, e, depois, eu tive a oportunidade de ter a oportunidade de ter a oportunidade de porto. E, eu me lembro de Porto. Assim que soube da vontade de portista em o ter, na cidade invicta, Ding Hao não conseguiu conter a felicidade. Claro. O FC Porto nasci muito famoso. Porquê? Porque, porquê, em Porto, tem muitas melhores jogadores de jovens, e, em Porto, em Oliva, tem muito melhores resultados. E, em Porto, em Oliva, em Oliva, tem muito melhores resultados. Então, em Porto, é muito bom. Porto, marca internacional, até na China, e Ding Hao, com vontade de ser dragão por muitos anos. Até porque a integração foi fácil e nem a língua é um problema. Ding Hao percebe bem português e já consegue expressar-se. Como é que tem sido estes primeiros meses, com os treinadores, o António Folha e os outros treinadores, e também com os colegas de equipa? Tem sido fácil para te integrares numa nova realidade? Eu acho que é muito bem adequado. Primeiro, porque eu tive uma experiência de um tempo de tempo, e agora, com esse jogo de jogo, há vários jogadores de jogo. E o meu estilo de jogo de jogo de jogo, e o estilo de jogo de jogo de jogo de jogo, é que podemos se juntar muito rápido. Então, eu acho que é muito bem adequado. E também em termos de vida, de falar com os colegas de equipa, já falas um bocadinho de português, tem sido fácil? Eles também têm ajudado? Eu posso falar português e inglês junto, depois a minha colega da equipa ajuda-me a falar português muito. Adaptado e conhecedor do clube, o médio do sub-19 portistas, tem também os pés bem assentes no chão, quando se fala de sonhos, mas o Estádio do Dragão é claro, um objetivo. E o sonho não está assim tão distante. Aliás, Ding Hao recorda o jogo da equipa principal frente ao Sporting de Braga e o golo do colega de equipa, Rui Pedro. A história de Rui Pedro é inspiradora, mas não é a única. Ding Hao tem dois ídolos na equipa portista. Huber Neves e Oliveira. Por que? E é por aí que o Internacional Jovem Chinês quer prosseguir. Aliás, às ordens de António Folha, ninguém sabe. Ding Hao demonstrou ser incansável defensivamente, mas também criativo com a posse de bola. Prova disso são os três golos em 18 jogos do Campeonato Nacional e as inúmeras assistências. Humilde, trabalhador e senhor, ou menino, de um futebol de qualidade. Ding Hao tem dado nas vistas numa equipa de sub-19 que se mantém invicta no Campeonato Nacional Zona Norte e que terminou no primeiro lugar na fase de grupos da Youth League. Uma vida nova e completamente diferente para um médio que chegou da cidade chinesa de Hangzhou, diferente da cidade do Porto. Para ter uma ideia, Hangzhou tem 6,5 milhões de habitantes, mas a Invicta também tem muito encanto. Nesta época, Natalícia podia-se pensar que a dinâmica era um grande diferencial. Ding Hao se sentisse algo desenquadrado, mas não. É certo que os costumes e tradições chineses rematem esta época de festas para o final de janeiro, início de fevereiro, mas o sentimento é o mesmo. Como prenda antecipada, Ding Hao vai receber agora a visita da família, um momento importante para o jovem portista. Eu acho que é bom. Porque eu習ava muito tempo que os homens e os homens não estão em casa. Então, se não tiveram homens de acompanhamento, se não tiveram homens de acompanhamento, vai ter uma sensação de casa. E assim, eu acho que é mais divertido. Ding Hao Yan, mais uma promessa do futebol portista que, aos 18 anos, já dá cartas ao serviço do Sub-19. E o melhor, parece ainda estar para vir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí